Se eu fosse um passarinho, teria eu voar no espaço E pousar devagarinho, na voltinha do seu braço Queria sentir seu clarinho, pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partir, minha vida é sofrer Minha espera sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Partando pra qualquer hora, eu encontro com você O partilho em mim deixou, na mais da grande ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não resiste, a tal de felicidade E chorando de saudade E chorando de saudade E chorando de saudade